Bom dia pequenos internatas, hoje é dia 12 de Fevereiro, este é mais um noticiário histórico com o vosso apresentador Roberto. Hoje vamos falar de crianças de saudade, mas atenção, não vamos falar de paintball ou de videojogos. Acontece que mais de 250 mil crianças espelhadas pelo mundo, em vez de ir à escola, brincarem, rirem e fazerem partidas aos amigos, são soldados a sério, em guerras a sério, com feridos e mortos a sério. Hoje é o Dia Internacional contra a Utilização de Crianças Soldado. O protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à participação de crianças em conflitos armados proíbe o recrutamento de pessoas menores de 18 anos. Este tratado devia ser universal, mas apenas 170 países o assinaram. Alguém que nos esteja a ver consegue dizer aos países que ainda não assinaram o tratado que o façam muito rapidamente? As crianças agradecem e nós também. Este foi mais um noticiário histórico com o vosso apresentador Roberto. Adeus, até amanhã!